energia das mãos e se soubéssemos o que as mãos representam, passaríamos a olhar para elas como verdadeiros instrumentos, membros sagrados da nossa vida, por um monte de observações, ensinamentos, esclarecimentos, conhecimentos que eu vou conversar com vocês hoje aqui. Tenho ouvido muito falar de energias, energias que se manifestam na nossa vida de diversas formas, principalmente através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, gerando as nossas emoções. Sempre jogamos o estudo, a verificação das energias para questões muito ligadas à nossa própria mente. Interessante que como buscamos sempre suporte para compreender o uso das energias, a manipulação das energias, a adoção de técnicas, sempre para uma atuação, um equilíbrio de ordem mental e buscando instrumentos, ferramentas outras, normalmente medicamentos naturais, práticas naturais. E isso é extraordinário, isso é fantástico. Mas temos nas nossas mãos, fazendo trocadilho, verdadeiros remédios que podemos utilizar, nosso próprio favor, em uso pessoal, bem como podemos usar ajudando as pessoas à nossa volta, a nossa própria família, as pessoas fazem parte do nosso círculo, vamos dizer assim, familiar, seja ele sanguíneo, seja ele energético e espiritual, bem como para cuidar dos nossos ambientes. Certa vez, eu participei de uma dinâmica feita pela minha mãe, minha mãe é assistente social, e fez uma dinâmica e na dinâmica dela você tinha que amarrar no seu próprio corpo a sua mão dominante e usar somente a outra mão que não era dominante. Como aquilo mexe com as pessoas? É quando você percebe o tanto que o não uso da mão dominante atrapalha a sua articulação de uma maneira geral, porque você é todo condicionado para o uso da mão. E eu fico assim, imaginando as pessoas que não têm as mãos e que acabam compensando isso através de outros sentidos, através de outras formas. Isso é possível? É possível. Eu vou até contar uma história que mostra bem isso. Mas as mãos, elas são muito mais do que instrumentos para que você possa pegar as coisas e pegar para fazer uma série de outras práticas, como por exemplo, tomar banho, escrever, cozinhar, carregar alguma coisa, dirigir, falar com as mãos, gesticular, fazer trabalhos manuais, artesanais, artísticos, terapêuticos. Nas mãos representam verdadeiros portais de energias. Elas simbolizam isso. Primeiro, que no centro da palma de cada mão você tem um chakra, um centro de força. E esse centro de força, ele tem duas características básicas. Ele é recebedor, ele recebe energias, como todos os chakras, e ele também emana, exala energias. Mas só que a mão, ela é o primeiro chakra a perceber e sentir as energias, sejam elas boas ou ruins. Aí está, Estevam, eu achava que era a cabeça. Não, as mãos, porque as mãos, elas são os instrumentos energéticos que fazem o maior contato com as energias, a maior interação com os campos energéticos, seja seu, das outras pessoas ou de ambientes. É através das mãos que você mais percebe. Então, as mãos são verdadeiros sensores, vamos chamar assim, de percepção de energias. É você perceber pelas mãos. Tanto é que quando você vivencia determinadas situações, o corpo fala. E a primeira parte do corpo que fala são as mãos. É a forma como você reage. Como você fala, meu Deus! Ou você apoia aquilo, ou você traz pra você alguma energia, ou você emana. As mãos conversando, as mãos gesticulando. Não só, você quer saber onde é o seu chakra da mão? Pra saber exatamente onde ele é, pega esse dedinho aqui, ó. Esse dedo aqui. Eu vou mostrar o que você vai... No final, eu vou mostrar o que você faz com esse dedo, no bom sentido. Pra mostrar onde fica o chakra das mãos. E vou mostrar onde tem 21 chakras nas mãos. Além de outros pequenininhos, 21 principais de cada mão. E vou falar sobre meridianos de energia que saem e que chegam das mãos também. Pra que você possa saber a riqueza que você tem. Então, as mãos, elas são como se fossem guias. Elas são guias que emanam e que também recebem. Eles dão energia, recebem energia e você interage. E as mãos, quando você passa a tomar consciência do poder energético que elas podem produzir pra receber ou pra emanar, você passa a usá-las com mais consciência com relação a você e com relação às pessoas, com relação aos seus pacientes, por exemplo. Fazendo exatamente essa interligação, essa ligação através dos membros, através das mãos. Então, elas são essenciais no seu processo de autocuidado e de cuidar das outras pessoas. Eu registro sempre que pessoas não têm as mãos por alguma questão ou por um acidente ou por alguma questão física, orgânica. Esse uso é compensado de outras formas, que eu vou falar a seguir. Mas as mãos, elas são utilizadas em praticamente todas as terapias. Por quê? Porque elas são os instrumentos de manipulação. Elas são as operadoras, aquelas que realizam os processos terapêuticos. Aquilo que você pensa e mentaliza, ela executa. Aquilo que você sente, ela executa e se manifesta. Então, a execução dessas atividades é fundamental no seu processo de autocuidado pra você que quer se olhar energeticamente de uma forma diferente, promovendo um cuidado. E pra você que é terapeuta que quer cuidar assertivamente, conscientemente, do seu paciente. Até porque as mãos dos seus pacientes, elas são também esses instrumentos de interação das terapias e das energias. E isso é fundamental neste processo. Você vai ver no final, quando eu demonstrar o que existe em cada mão, pra você visualizar este potencial. Às vezes, a partir da mão, você consegue fazer uma série de transformações energéticas, de limpeza, de fortalecimento, de identificação dessas energias. Então, conhecer esse potencial é absolutamente extraordinário. E desconhecer este potencial do uso das mãos é um absurdo. É você literalmente não saber o que tem nas mãos. É você literalmente não saber que ouro você tem nas mãos. Que riqueza você tem nas mãos. A força e o poder que você tem nas mãos. A energia que você tem nas mãos para a realização, como eu disse, das suas práticas e vivências terapêuticas. E a capacidade que você tem de interagir e de sensibilizar. E isso pode ser feito de uma forma muito consciente. Muito consciente. Por exemplo, quando você trabalha com mandalas terapêuticas, mandalas de identificação, quando você até trabalha com mandalas de meditação, com mandalas sistêmicas, que são tipos de mandalas capazes de promover este processo de autocuidado e de cuidar das pessoas, dos pacientes e dos seus ambientes, as mãos têm um papel preponderante. Na execução, na realização. Então, por quê? Porque elas servem exatamente como espécies, vamos dizer, vamos chamar assim, órgãos de percepção de energias, de identificação de energias de vibração. Então, elas servem, são canais energéticos. E quando você toma consciência disso e desenvolve, você passa a atuar de uma forma diferente. Como, por exemplo, eu consigo sentir se a pessoa tem uma carga negativa tocando o campo áurico dela, sem precisar conversar e encostar nela. Então, o campo áurico que a envolve, ele fica uma certa distância, dependendo da pessoa. Então, se eu chego, toco o campo áurico, eu sei perceber através das mãos, porque as minhas mãos são sensibilizadas para isso, ao longo de toda a minha trajetória, de terapeuta, de espiritualista, eu percebo, eu sinto. Eu não preciso falar com a pessoa. E se eu fizer, passar a mão no campo energético, eu consigo sentir, por exemplo, onde tem uma energia negativa instalada, ou onde ela está perdendo energia, ou onde, por exemplo, ela está desvitalizada, ou onde ela tem vazios no seu campo áurico, e no vazio cabe qualquer coisa. Então, isso, você poder sensibilizar as mãos, é fundamental, é essencial. Nesse engajamento, nesse processo todo, que é absolutamente extraordinário, você conhecer, você vivenciar. Eu tenho uma colega de trabalho, ela não tem os braços. Ela nasceu, eu trabalho no órgão público, e ela fez o concurso, passou, e ela não tem os braços. Não é que ela, ela não tem nada, é aqui, ó. Ela não tem daqui pra baixo, dos dois, tá? Dos dois. E quando ela passou no concurso, o órgão onde eu trabalho, que é o Tribunal de Justiça, adaptou a mesa para ela trabalhar. E ela faz tudo, absolutamente tudo, com os pés. Usa o computador, ela toma café, pegando com os pés, e levando na boca, e tomando. Ou seja, a mente, o corpo, buscou um caminho para a manifestação da energia. Você pode falar assim, Estevam, mas com as mãos eu posso fazer isso? Pode. Mas você também pode fazer sem utilizar as mãos. Quando você sente, quando o seu campo áurico se encosta no do outro, você também pode sentir, mas como é que é isso, Estevam? Aí você tem que ter experiência e despertar essas sensibilizações energéticas. É possível? É possível. É possível. Sem falar nada. Exatamente por quê? Porque você vai identificando os processos energéticos, as vibrações. Isso é fundamental nesse processo. E eu, assim, tenho um grande amigo, assim, que eu amo de paixão. Ele já desencarnou há alguns anos. Irmão Jezamir. O Jezamir, um médium de cura absolutamente extraordinário. Médium não incorporante. Usava as mãos. Você poderia, literalmente, chamá-lo de mãos de luz. O que eu vi aquele homem fazer com as suas mãos, com a sua energia, o poder curativo é absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Eu vou contar uma passagem dele. Jezamir, vamos dizer que ele, de tipo de pessoa, ele é metade racional e a metade emocional. Eu me lembro que... E ele se envolvia emocionalmente com os pacientes, com as pessoas assistidas. E certa vez, uma criança estava passando por um problema de saúde. Ela tinha uma suspeita de ter um câncer no pulmão. E começou a fazer um tratamento no GFA. E aí o Jezamir, esses casos sempre caíam com ele. E eu me lembro que ele se envolvia emocionalmente muito com isso. E no dia que ela ia fazer um exame para identificar, fazer uma espécie assim, um exame de imagem para identificar o pulmão, ele foi para o hospital onde ela ia fazer o exame. E aí a família ficou muito emocionada com a presença dele lá e tal. E aí ele ficou de fora da sala rezando. E eu me lembro dele me contar isso. Ele ficou assim, do lado de fora rezando. E aí depois ele foi embora e tal. Na semana seguinte, a família foi e encontrou o Jezamir no GFA. E levou para ele uma, vamos dizer, a radiografia que foi tirada lá da criança. E apareceu a mão dele. Não é que apareceu a mão com os ossinhos. Não foi isso. Apareceu a mão dele. Tanto que ele colocava a mão em cima da chapa e a mão dele encaixava perfeitamente naquele desenho que se formou. Ele chorou muito. Ele ficou muito emocionado. Aquilo para ele era muito intenso. E assim, eu presenciei, eu vi isso e participei. Então assim, você aprender a usar as mãos é uma coisa absolutamente extraordinária. Existe um jeito errado de usar as mãos. É você achar, porque o mesmo bem que a mão pode fazer, ela faz o mal igual. Quando você usa mal as mãos é porque você usa mal os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Quando você paragreja, quando você atira, quando você aponta, quando você julga, quando você emana usar as mãos de uma forma negativa. Porque tudo aquilo de bom que você pode fazer com as mãos, você pode fazer de ruim também. Da mesma forma com a mente, com os pensamentos, com as emoções. E o jeito certo de você usar as mãos é com técnica, é com sensibilização, é com aprendizado. É sensibilizando e usando as mãos de uma maneira consciente. E aí você vai se olhar de uma forma completamente diferente a partir de um pequeno membro. Então aqui, vou mostrar aqui para vocês. Onde é que fica o chakra da palma da mão? Você vai apontar bem aqui no meio, não é? O chakra da palma da mão fica aonde o dedo anelar encosta. Não é o dedo médio, é o dedo anelar aonde ele encosta. Você vai perceber que ele encosta no centro. Aonde ele encostar é o seu chakra da mão, aqui. Aonde o dedo anelar encostar, você aperta, é onde fica o seu chakra. O meu é aqui. Aí você tem outro aqui na digital do dedo mínimo. Outro na digital do dedo anelar, outro na digital do dedo médio, outro na digital do indicador e outro na digital do polegar. Sem contar que você tem mais cinco aqui, um na ponta do mínimo, outro na ponta do anelar, outro na ponta do dedo médio, outro na ponta do dedo polegar. Sem contar que você tem vários meridianos começam ou terminam nos dedos, tanto dos pés quanto das mãos. Esses meridianos, de acordo com a medicina tradicional chinesa, meridiano é um canal, é um duto, onde a energia conduz. O chi passa, onde a energia flui. E os meridianos, eles têm, digamos assim, determinados pontos. É como se fossem escadas, que você vai subindo degrau a degrau para chegar em uma determinada energia. Então, por exemplo, aqui no dedo mínimo, você tem dois meridianos no dedo mínimo. Do lado de fora, você tem o meridiano do intestino delgar e do lado de dentro aqui, você tem o meridiano do coração. Quando você tem, alguém está passando mal, você acha que é do coração, a pressão, não sei o que, você pega no dedo mínimo e massageia. A pontinha, você está vitalizando a pessoa. No polegar, você tem o meridiano do pulmão. No indicador, você tem aqui o meridiano do intestino grosso. Intestino grosso. Aqui no médio, você tem o pericárdio. Pericárdio, a gente aprende aquela membrana que envolve o coração. Mas é um meridiano funcional, ele tem a ver com proteção. No anelar, você tem o triplo aquecedor, que ele, na verdade, não é um órgão. Ele trabalha o equilíbrio do seu metabolismo, do seu funcionamento. Tudo isso na palma das mãos. Então, aqui no coração, você trabalha emoções do coração, sentimentos, alegrias, tristezas, angústias. Você trabalha o intestino delgado e o intestino grosso. Aquilo que você não consegue digerir emocionalmente. Aquilo que fica entalado, que fica guardado, que fica grudado em você. Você trabalha o pulmão, a tristeza também, a angústia, a opressão. Então, você trabalha também o sentido de proteção e o funcionamento do seu metabolismo. Lembrando que você tem maneiras para você usar as mãos, tanto para emanar quanto para receber. E, claramente, quando você começa, por exemplo, a usar as mãos com mandalas ou com outras práticas terapêuticas, como aromaterapia, como plantas medicinais, com o reiki, com a imposição de mãos, você percebe o que é que você tem nas mãos como riqueza. Sem contar que as mãos são usadas nas mandalas de identificação como um instrumento para identificar as energias que precisam ser identificadas, que precisam ser tratadas, trabalhadas ou fortalecidas. Quando a mão está com os nervos inflamados, tipo tendinite, isso influi no chacra das mãos? Sim, influencia, influenciar. Só que tem um aspecto que é importante também. Se você consegue harmonizar, sensibilizar seus chacras das mãos, e você consegue fazer com que os próprios chacras das mãos tratem a inflamação. E você pode fazer isso, por exemplo, com meditação, uma meditação curativa. Sem contar que você pode fazer também, usar outras técnicas energéticas para você liberar essas energias. Porque a inflamação, a inflamação é uma energia quente, é algo que está queimando. E aí você pode, na sensibilização dos chacras, você pode equilibrar a temperatura dessa energia, fazendo uma meditação dirigida, por exemplo, usando cromoterapia, para você mentalmente aliviar a sua dor.